A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça. A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça. A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça. A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça. A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça. A batida sai muita fumaça. O que é isso? 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 Acabou! Acabou! Acabou uma planeta! Oh! Meu Deus! Caiu mesmo, meu! Estou louco! Estou louco! Estou louco! Estou bombeando? Estou bombeando? Estou bombeandoa... Estou louco! Estou socoruena! Estou bombeandoa! Estou bombeandoa! Si tá flut 2008! Tampes! C hé, oi, ou se te l'ã é me? Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Oh! Ok, becky, ok! Ok! Wow! It's a little strange. Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto